Bom galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra avisar que como vocês perceberam, eu mudei a intro, beleza? Eu quero agradecer muito aí ao Scarlet, ele que fez essa intro aí, o canal dele vai estar na descrição, beleza? Ele fez essa intro do zero, não é template, ele que fez o mesmo, e eu decidi escolher essa intro porque ela combina bastante com os temas do meu canal, é meio rosinha, roxa né, eu achei bem da hora, e eu também quero agradecer bastante aí ao Active Arts, ao Luiz, ao King e ao Levi's BR, que também fizeram umas intros aí bem da hora pra mim. E bom, muita gente pediu pra eu colocar a música da intro antiga na nova intro, porque vocês devem ter percebido que eu ia trocar minha intro, né? Mas é que não combina aí com a batida que ele já tinha feito e tals, mas eu curti muito essa nova intro, e a outra intro era template, muita gente pegava no meu pé por causa disso, mas ela durou aí 4 meses, eu curti bastante ela, muita gente gostava também, mas é isso aí mano, não pode durar pra sempre, né? Tudo tem que mudar, então eu espero que vocês tenham gostado dessa nova intro, a partir de agora eu vou usar ela, beleza? Então é isso aí galera, fiquem com o vídeo, falou! Fala galera, Kikin! Falou, Vagafs trazendo mais um vídeo pra vocês, e no vídeo de hoje era vídeo de treino, vocês estão ligados? Quarta-feira, mas era pra eu estar agora aqui com o meu Mantis branco, porém emprestei pro meu amigo, e ele não está online nesse momento, então eu vou ter que jogar com o Octane mesmo, era pra jogar com o Mantis, né? Mas fazer o que? Ele não está online. E eu vou jogar aqui com os itenzinhos que eu ganhei no Pre-to-opening de ontem, estou aqui, o único que eu ganhei do Octane e do Decal, que foi aquele, né? Esse aqui das abelhinhas, meia bosta, e estou com as roda de gelo e também estou com um novo boost, eu estou usando o Rex Phase, eu ganhei o outro também, mas o Rex Phase achei bem da hora, o outro também cara, sério, os dois boosts achei muito massa. Então vamos lá, eu já baixei aqui os três treinos, né? Cadê aqui, ó? YouTube Luiz GFX, 33 fases, esse aqui vai demorar, o Vagabondes Pro do 2 Seconds, que tem seis fasezinhas, e o Save Pro Goals aqui, né? Do PL Gamer 2.2, beleza? Então vamos lá começar aqui, todo o Luiz tem 33 fases, então acho que eu vou ter que dar uma agilizada aqui, se eu demorar talvez muito nesse, vou ter que dar umas cortadas, porque 33 fases, isso aqui dá para fazer um vídeo, né? Deixa eu ver esse que é um... Ah, é um dunk, beleza. É um dunk... Quase comecei fazendo um double dunk de prima, que o negócio é fazer sem câmera da bola. Mas, né? Nossa, foi, cara, beleza. De terceirinha... Nossa, eu bati meu dente, cara. Ai, ai, ai. Nossa, eu bati o dente. Tá de boa. O Gol Tech foi da hora. Eu até vou fazer um pouco ligeiro esse treino aqui, porque tem muita... Ah, é um dunk, achei que era o Redirect. Tem bastante fase, vamos tentar dar uma agilizada aí. Beleza, 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 beleza. Foi já as duas primeiras fases, se continuar assim nesse nívelzinho meio médio aqui, eu acho que vou ter que dar umas cortadas. Quase de primeira aqui, mentira. Beleza. Achei que não ia entrar. Vamos lá, três fazinhas da hora até. Da hora, da hora. Acho que é um o quê? Acho que é um All Dragsons, então. Não sei lá do fundo o que é o All Drag, bosta. Que bom que não entrou. Que bom que não entrou. Ah, vai. Vai. Vai que eu vou ter que dar uma agilizada. Eu vou considerar esse aqui mesmo. Vamos ver. Ô, louco, a bola sobe. Eita, me confundiu todo. A bola sobe, mano. Errei. Foi, beleza, beleza. Beleza. Não fiz nenhum até agora de primeira, mas pô, né? 33 fases, se eu não fizer nenhum... Esse aqui eu vou... Ah, sério que eu errei. Não, cara, esse aqui é de boa. Olha aí, ó. Esse aqui é de boa, era pra mim ter feito de primeira, só pra... Né? Se eu não fizer nenhum de primeira, eu vou ficar bolado. Melhor, já vou botar aqui. Ah, bateu no teto. Que me... Ah, foda-se. Ah, mano, o teto me trollou muito. Bateu no teto ali no meio. Ah, não mostrou, mas bateu ali, me... Troslou dan. Nossa, a bola vai mais alta do que eu imaginava. Calma aqui. Tem que meter pra baixo. Errei. Tem que meter no gol bem fundo, bem forte. Beleza, mano. Fizemos aqui. Esse aqui é um rebalde. Eu vou voar aqui, ó. De prima. Não. Foi muito alto. Muito. Nossa, de segunda. De prima o quê? Pra que de prima se eu consigo fazer de segunda? Foi bonito. Pelo jeito, isso aqui é uma condição. Uma condus... Meu Deus. Isso sim que é uma condição perfeita, né? Só que não. Tá, vou deixar assim mesmo. Ah, tá. Pelo jeito eu subi aqui no gol. Tá, beleza. Que nem eu já fiz umas fases parecidas. Ah, sério que ele entrou? Sério. Já é pra conta dos gols de primeira. Ó, esse aqui foi legalzinho. Esse aqui foi mais legalzinho. Esse aqui foi legalzinho. Esse aqui foi legalzinho. Vamos ver o... Ih, o Aldrag o que, mano? A bola vai ali em cima. Danca, danca, danca. Ah, por muito pouco. Por muito pouco no noquei de prem... Nossa. O que que eu fiz? O que que Joe fez? Beleza. Foi, né? Foi. Tá. Tá. Né? Se fosse em um jogo, óbvio que ia ter alguém ali pra defender. Mas, como o intuito é mostrar... Nossa, muito alto. Vou mostrar os treinos, então. Tem que dar uma agilizaduzinha. Putz, esse aqui até que é dificinho. Tem que... A bola veio mais ou menos aqui. Foi? Beleza. Só porque eu falei que tava dificinho, eu fiz. É a tática do... Do... Da palavra. É lá que eu tô falando. Ah, cara. Esses dunks... O cara gosta de dunk, pelo jeito. O cara gosta de dunk. Errei. Esse aqui veio muito rápido. Tem que vir mais ou menos... Ah. Mais ou menos aqui não. E tão rápido. Foi. Beleza. Esse cara, pelo jeito, gosta de dunk, né? Ele fez... Até agora, várias de dunk. Ficou um dunk? Sabia. Eu fiquei em dúvida se é um redirect ou um dunk. Mas eu vou meter um redirect aqui. Não quero nem saber. Porque cansei de fazer uns dunks. E beleza. Ah, e ó. Foi bonito. Foi bonito. Foi bonito, ó. Bem fortezinho. No ângulo. Mais ou menos no ângulo. Redirect? Tá. Isso aqui é redirect. Veio meio rápido. É difícil fazer um redirect de primeiro. Porque você não sabe a velocidade da... Beleza, mano. Finalmente. Finalmente. Até que demorei pra fazer isso aqui. Que, que... Ai. Chablão. Que dunkzinho sem graça. Mas vamos lá. Vamos lá. Ah, já... Ah, não. Nossa. Nossa senhora. Deu uma coceira agora. Vocês não estão ligados. Ah, quase. Deixa eu coçar meu nariz. Beleza. Vai, vai. Aí, ó. Foi. É... Tava... Tava coçando. Do nada. Meu nariz coçou aqui, mano. Com uma força absurda. Direct. Red... Muito forte. Calma, então. A gente acelera. Ih, me inscreve. Me inscreve. Me inscreve aqui. Ah, em cima. Ah, tá de sacanagem. Foi o mesmo chute, eu acho. Não mudou. Agora foi, né? Agora foi. Beleza, beleza. Tinha que meter um pouco mais pra baixo. Um pouco mais fundo pra baixo. E gostoso. Ah, né? Estou zoando. Vocês vão me zoar depois. Certo. Tá. Esse aqui tem que dar um... Jipezinho meio rápido. Tentar pegar só na... Nossa, foi. Foi. Pegar só na lasquinha. Que forte, cara. Que isso. Deixa eu ver quanto foi lá. 125, mano. A bola vem bem rápido. Isso aí ninguém pega. Ah. Ah. Completar, completar. Beleza, beleza. Vamos lá. Esse aqui é um redirect. Tá. Esse aqui é mesmo que o outro praticamente que eu tinha feito antes. Tem que dar uma lasquinha na bola. Só pegar numa lasquinha assim, ó. Tum. Ah, quase. É tipo isso. Mas um pouco... Um pouco mais assim. Beleza. Beleza. Pegar só na lasquinha do carro. Ó, e vai forte, ó. Parece que não vai, né? Porque eu não dou boost nem nada. Mas vai forte, mano. Porque a bola já vem rápida, né? Esquerra direct. Ah, eu tô de costas. Ah, errei. Esse aqui tem que meter pra baixo. Beleza, beleza, beleza. Foi forte. Foi bonito até. 107, mano. Eu gosto de redirect, sinceramente. Treino o cara aqui bem... Bem da hora, né? E a bola vai... Ah, não. Que troll. Que isso? Ah, vamos fazer, mano. Não quero nem saber. Vamos fazer. Olha que trollagem. A bola era pra subir ali. Ah, foda-se. Nem vou ver o replay. Aí me trozou. Tá, já errei, né? Já errei. Acho que tem que sair um pouquinho mais rápido. A bola vai... Errei. Não. A bola até que vai rapi... E foi. Beleza, beleza. Vamos lá, hein? A estrela é bem longo. Tem que tentar fazer mais na veloa. Ah, tô pouco de prima. Pro coco, pro coco, pro coco. Foi. Beleza, beleza. Ah, mano. 3 de primeira. Vamos ver agora. Que merda. Era pra ter entrado antes. Só pra gente fazer de primeira. Mas esse foi mais bonito. Danquei. Foi legal, foi legal. Nossa, a bola até que vem rapidinho. Ai, mano. Foi. Beleza, beleza. Ah, esse aqui demorou um pouquinho. Isso também. Acho que vou ter que cortar. Porque esse treino é bem longo. Eu não sei se vale a pena deixar muito tempo ali rodando cada nível, né? Isso aqui é de costas. Deixa eu ver. O que vai rolar. Ah. Meu controle de costas é incrível, né? Super incrível. Nossa, vai entrar. Meu Deus. Tá, né? Eu só tô considerando porque o treino é longo. Porque, meu Deus. Foi 5 por hora esse chute. Ah, é direct. Esse aqui eu gostei. Ah, tá. Não deu pra pegar de primeira. Mas esse aqui é legal. Esse aqui é legal. Uma acelerada aqui no chão. E pega aqui. Beleza. Beleza. 119, cara. Por isso que eu gosto de redirect. É muito forte. O que é isso? Tá, saquei. Tem que pegar a bola mais ou menos quando bate ali e vem no chão. Errei. Tudo questão de calcular. Tudo questão de calcular. Tudo questão de matemática. Tudo questão de matemática. Ah. Será que tem que ir na parede mesmo? Ah, quase. Ah, mas acho que não vale na parede. Ah, quer saber. Eu não vou na parede. Vou. É. Não vale na parede. Vou direto mesmo. Vale mais a pena. Ah. A bola vem até aqui. Tá, eu buguei. Golaço. Golaço. Eu fiquei um pouco de tempo aqui tentando fazer um gol bonito, né? Porque esse treino aqui eu fiz mais na pressa. Porque é bem longo. Mas olha que golaço. Watch a. Watch a angle. Vamos lá. Pra última. Ah, é dunk. É dunk ou é direct? É. Pelo jeito é dunk. Sem a câmera da bola. Ah. Quase. Negócio aí sem a câmera da bola. Não. Ops. Hum. Ah, esse aqui até que é. Foi! Oh, eu não imaginava que ia entrar. Que que é isso? Eu achei que ia demorar pra fazer esse aqui também, mas foi mais ou menos. Ó. Foi bonito. Beleza. Esse foi o último, né? Acho que sim. Beleza. Completei aqui o treino 33 fases. Nossa, dá pra fazer um vídeo só desse treino aqui. Ah, mas acho que eu vou cortar alguns, né? Porque senão ia demorar muito. 10% eu fiz, né? Fiz 3 de 33, se não me engano. Então vamos lá pro próximo treino aqui do Vagabonds Pro. Do 2 Seconds. Vamos lá então. Tem só 6 fazinhas. Então isso aqui, dependendo aí do nível dele, né? Pode ser de boa. Vamos lá. Caralho. A bola vem rápida. A bola vem rápida. Nossa, a bola vem rapidinha. Eu gosto de subir bem rápido. Subir rápido. Quase. Tirar o carro acho que é melhor. Foi! Beleza. Beleza. É melhor assim mesmo. É melhor girar o carro em direção a bola. Aí dá pra mandar mais pra baixo com facilidade. Ó, com o biquinho. Ó, foi legal esse gol. Impossível fazer em partida porque eu nunca vou fazer, né? Mas... Tá, saquei isso aqui. Saquei. Esse aqui é legalzinho. O que eu fiz agora? Não sei. Tem que meter... Tem que meter na pontinha. Foi. Beleza. Beleza. Eu acho legal isso aqui. Quando vem na direção oposta, você tem que fazer gol na direção... Ué? Ué? Eu achei que a bola ia picar. Achei que era condição. Ah. Acho que é isso. É, acho que é isso mesmo. Porque tava 0 segundos... 1 segundo, na verdade. E tinha que chutar antes do tempo. É, acho que é isso. Bom. Se não for, o dono pode falar aí. Esse aqui é um ogre. Olha aí. Tá. Ué, vai. Olha, esse aqui foi bonito. Ah, quer saber? Eu não quero fazer o Aldragon. Foi bonito? Foi até. É, mas eu quero fazer um ceiling. Dá pra fazer esse ceiling daqui? Acho que dá, né? Tenho certeza, mas... Vai. Vai. De primeira. Um ceiling de primeira. E olha que tava uns 0 segundos. A bola não podia bater no chão. Tá, não foi tão bonito. Bateu na parte meio errada do carro. Mas, ó. Foi até que legalzinho. Nossa, a bola cai lentamente. Tá, entendi. Acho que eu entendi. Esse treino tem várias opções. Mas acho que é pra fazer isso aqui, ó. Completar no... Dunk! Errei. Eu vou fazer isso. Não sei se é essa a intenção. Mas eu vou fazer... Ah, errei de novo. Zaganei. Miss Click. Foi. Beleza, beleza. Esse gol acho da hora de fazer, assim. Quando você já sai na bola Batendo e voando, assim, ó. Acho da hora de fazer isso. Esse Hex Phase eu achei muito parecido com o Taken. Taken Pinho. Errei. Taken Pintado, até. Ah. Miss Click. Calma. Miss Click, não. Calma, calma. Tô ficando nervoso. Tá, tem que virar o carrinho. E ir com calma. Foi. Beleza. Só não ter calma. Que dá tudo certo. É só fazer as coisas com tranquilidade. Quando o cara faz meio afobado, dá 50 Miss Click, né? No meu caso... Já acabou, nem percebi, mano. 0%, né? Pro e Strack. Não sei se é pro, não. Até que tava meio dificilinho. Do Vagabont... Não é do Vagabont Pro, né? É do 2 Seconds, se não me engano. Então vamos lá pro último treino. Vamos ver aqui do... Já fiz esses dois. Vamos fazer aqui de save. Tem 10 sozinha. Mas treino de save aqui do FL Gamer... Eu acho que treino de save é mais de boa de fazer, né? Geralmente é mais rapidinho. Agora eu vou dar... Ah, a bola tem que... Nossa, quase tomei. Achei que a bola ia vir tri rápido, assim. Eu já dei Double Jump achando que ia vir um tufão, mas veio de boa. Cadê a bola? Tá. Ah, beleza. Beleza. A bola vem mais lenta. Treino aqui parece mais tranquilo. Mais tranquilo. E... Ué? Foi? Foi. Parece que eu nem toquei na bola. Ah, então tá, né? Beleza. Aqui é só tirar aqui. Tranquilo, ó. 4 de 4. Será que vamos fazer de primeira de novo o último treino? Eu fiz um... Vamos lá. Tipo, primeira. Beleza. 5 de 5. Vamos lá, hein? Fiz a metade de primeira. Vê se consigo fazer. Beleza. É, pro jeito de treino não é tão difícil assim. Ahn... Então acho que talvez deve fazer tipo... Travei a bola no ângulo. Ah, como é que foi save? Ah, foi legal. A bola vai bater na parede. E aqui a gente... Nossa, que tirada a bosta, hein? Que tirada a bostinha. Beleza. Mas fiz 8 de 8. Então... Beleza que... Não. Beleza. Meu Deus. Eu fiz o gol antes, cara. Não creio. Ah, a bola vem de boa. Ah, 9 de 10. Fiz 9 de 10 seguida. Eu... Era pra ter feito 10, né? Mas que ela também tinha pro gol. Beleza. 90% pro goalie do GL Gamer, né? Valeu aí ao Luiz GFX, que fez o treino de 3-3 fases, né? Valeu ao 2 Seconds, que fez o Vagabonds Pro de 6 fazinhas, que eu não fiz nenhum. E ao de save aqui, né? Do FL Gamer 2-2. FL Gamer, se eu falei GL Gamer. Então é isso aí, galera. Obrigadão por ter feito os treinos. Lembrando, todos os treinos aí, os códigos vão estar na descrição, beleza? E se você tem um treino bacana aí, que é a hora que eu faça, deixe o código dele na descrição. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Fui.